O setor de agronegócios segue sendo um setor muito importante para a economia brasileira e para o desempenho positivo da balança comercial. Em 2016, nós tivemos volume recorde de exportações para vários produtos importantes, como carnes de frango, celulose, suco de laranja e esses volumes recordes ajudaram num desempenho positivo do setor que continuou representando 46% das nossas exportações. Para 2017, a expectativa é de uma safra recorde de grãos no Brasil e também de um desempenho muito positivo nas exportações de carnes e de alguns produtos como açúcar. Secretário, você pode comentar agora sobre o superávit de 47 bilhões na balança? O que se deveu a esse resultado? A balança comercial brasileira em 2016 registrou um superávit recorde de 47,7 bilhões de dólares que é resultado de um desempenho melhor das exportações em comparação com as importações. Apesar de uma queda no valor total das exportações em 3,5%, houve aumento das exportações de produtos industrializados e houve também aumento das quantidades exportadas pelo Brasil, atingindo um patamar recorde. Pelo lado das importações, houve uma queda de aproximadamente 20%, que é resultado tanto dos preços internacionais de alguns produtos como petróleo, mas também da desaceleração da economia brasileira. Esses índices são considerados bons ou ruins, então, afinal das contas? O superávit comercial recorde deve ser avaliado de uma maneira muito positiva, porque ela contribui para a melhora nas nossas contas externas e também para um estoque muito robusto de reservas cambiais. Olhando para 2017, com uma expectativa de aumento das exportações e aumento das importações e, de novo, um superávit positivo, nós teremos um cenário ainda melhor do que o cenário registrado no ano passado de 2016. Agora, o senhor falava que, assim mesmo, houve uma exportação muito baixa e uma importação também. O objetivo é aumentar isso? O objetivo, a expectativa é de aumento tanto de exportações como de importações. O cenário mundial nos indica que, na média, houve queda no valor das exportações e das importações de grande parte dos países. Olhando para frente, se espera uma melhora nesses dois índices e, novamente, um superávit comercial bastante robusto. Mas o que leva a esse otimismo do governo? Há uma série de fatores que indicam a possibilidade de aumento de exportações e de aumento de importações. No lado das exportações, a safra recorde de grãos. Um desempenho muito positivo de setores importantes como automotivo e de carnes. O crescimento da economia e do comércio mundial em patamares maiores do que o de 2016. E, também, um aumento do número de exportadores brasileiros no ano passado de 2016 nos indica um aumento do crescimento de exportações. E, do lado das importações, a retomada do crescimento econômico deve elevar a nossa demanda por produtos importados. Secretário, algo mudou para chegar nesse recorde? Houve um desempenho, como mencionado, das exportações que, em valor, tiveram queda de 3,5%, mas tiveram pontos muito positivos, tanto na exportação de produtos industrializados como na quantidade exportada. E, do lado das importações, preço de petróleo e derivados foi decisivo para a redução das nossas importações e, também, um desempenho menos ativo da economia brasileira. Esse é o recorte que explica esse superávit comercial. Um ponto muito importante também. O saldo positivo, de maneira inédita, da conta de petróleo e derivados é outro fator que explica o resultado positivo da balança comercial brasileira em 2016. Agora, o senhor diz que esse resultado é conjuntural, não é estrutural. O que isso significa na prática? O resultado positivo da conta petróleo é um resultado conjuntural, porque ele diz respeito a fatores muito específicos que ocorreram em 2016. Principalmente, redução do preço de petróleo, aumento nas exportações, na quantidade das exportações de petróleo bruto e redução na quantidade de petróleo bruto. Olhando toda a série da conta petróleo desde 1997, nós verificamos que ela sempre foi deficitária. Então, apesar dos aumentos esperados na produção brasileira, no curto e médio prazo, o Brasil deve seguir sendo um importador líquido de petróleo. Isso não pode prejudicar o resultado lá na frente? Como essa foi sempre a média verificada nos últimos, desde 1997, a média da conta petróleo é negativa em 5 bilhões de dólares, com algumas exceções muito específicas. Exceções de déficit no ano de 2013 e de 2014 e esse superávit no ano de 2016. Então, retornando ou aumentando o preço do petróleo e aumentando as importações de quantidades do Brasil, nós devemos voltar a ter importações maiores do que exportações. Poderão ocorrer em 2017, a depender do comportamento, sobretudo dos preços dessa commodity.